A gente traz agora uma iniciativa que está sendo desenvolvida aqui em Teixeira de Freitas, bem legal, para os domingos de sol, nos domingos de chuva, infelizmente não dá para realizar esse tipo de atividade, mas está sendo chamada de Rua do Lazer pela Prefeitura de Teixeira de Freitas, que é proporcionar, ainda está bem restrito ali a crianças, mais crianças e adolescentes, mas vai se expandir também para os adultos, mas é a Rua do Lazer, a paralela da Avenida Getúlio Vargas, próxima ao Estádio Municipal, fechada aos domingos de sol, para que as pessoas possam se divertir um pouquinho. Vamos ver. Crianças, jovens, adultos e idosos estão convocados para participar da Rua do Lazer. Trecho da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Estádio Municipal, ficará das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, exclusivamente destinado à diversão e à boa prática esportiva. Todo final de semana, todo domingo, se Deus quiser, nós vamos ter isso aqui em Teixeira de Freitas, e se a coisa andar, com certeza vai acontecer, nós vamos começar a ampliar para os bairros também. Então a ideia é atender a população com lazer, Teixeira depende muito disso. Manter esse espaço da lateral da Avenida Presidente Getúlio Vargas, reservado para todo tipo de atividade física, pessoas que fazem caminhada, ciclismo, skate, bike, então todos os domingos ele vai estar reservado a partir de 6 da manhã até a tardezinha, ele vai estar reservado para esse tipo de prática. Leandro agora tem um lugar seguro para praticar o skate, seu esporte predileto. É bom demais, né? É uma iniciativa que pode se tornar grande no skate. E o skate aqui em Teixeira é um pouco esquecido, né? E para os adoradores do ciclismo, vale até arriscar umas manobras na pista. É muito bom ter um espaço que as pessoas podem se divertir, mandar suas manobras, BMX, skate, qualquer esporte que tiver a fim de chegar. O interesse ainda aumenta da população para as modalidades esportivas, como karatê, capoeira, tênis, peteca e futebol. Cerca de 10 educadores físicos auxiliam as pessoas numa programação cheia de atividades, como o alpinismo, a piscina de bolas e, claro, o disputado pula-pula. Eu gostei de jogar bola, de ver o campo, de brincar no pula-pula, chupar picolé, fazer esse tanto de coisa, brincar no paraquedas, brincar na piscina de bolinha. E o que você mais gostou? Do karatê, da minha participação. A Lini aprovou a iniciativa e trouxe o filho para curtir a rua de lazer. Não tem outras coisas para fazer em Teixeira, não tem parque, não tem nada, né? Então, agora, esse projeto todo aqui está sendo muito legal. Você está se divertindo? Dá para se divertir também, trazendo o filhão? Dá, com certeza. Você viu aí que, principalmente, a garotada, os adolescentes, as crianças estão se divertindo bastante, mas também, claro, tem os adultos aí que estão aproveitando. 7h54 aqui na Bahia e uma informação da Secretaria Municipal de Esporte é que esse projeto vai ocorrer a cada 15 dias aqui em Teixeira de Freitas, nesse início, com a tendência de ser praticado todos os domingos de sol, como eu disse, um dia de chuva, aí não tem condições. 7h55 aqui em Teixeira de Freitas.